Fala aí, pão bonito! Aqui é o Malone0202, trazendo aqui pra vocês o nosso canal, senhores, mais um version, mais um episódio de The Sims 4, desafio da invasão alienígena. Temos casa nova, temos espaço pra montar o nosso foguete espacial e agora o bagulho vai ficar muito doido, senhores. Então é o seguinte, se você curte a série, já deixa aquele gostei e chega mais, porque hoje eu quero conseguir pelo menos juntar os 5.000 milhões pra gente montar o nosso foguete aqui no quintal, mano. Porque eu vou conhecer a terra dos alienígenas. Vamos voltar de volta pra minha terra aqui no rolê. Muito bem, senhores, a nossa casa tá humilde, tá tranquila, né? Não tem muita coisa ainda, mas a gente vai, né, aos poucos conseguindo aí conquistar as nossas coisinhas, mano. Mas é o seguinte, galera, episódio passado a gente mudou pra cá, mobiliamos aqui um pouquinho a nossa casa, estamos um pouco sem dinheiro. Eu fiz uma coisa muito ligeira, caso vocês não lembram, é isso aqui, ó. Você compra uma caixa de decoração, põe pra ele procurar a decoração e aí ele vai botar uns negócios pra fora. Esses negócios pra fora tu pode vender, ó. E consequentemente ganhou dinheiro. Ai, ó, eu tô com 1.100 milhões agora. E parece que essa caixa não tem fim, mano. E aí a gente pode ir pegando essas coisas, entendeu? E usar pra decorar, se for algo muito... Nossa, mano, a árvore era gigante, ó. Achei que a árvore ia me dar mais dinheiro. Né, pra árvore me dar mais dinheiro. Ó, sem fazer nada, já estamos com 1.100 milhões aqui no rolê, senhores. Padrão. Mas bom, se eu não me engano, eu tô com muito medo do Raj ainda não ter tido filho, véi. Vamos convidar ele pra vir pra cá só pra gente dar uma olhadinha aí na, né, fazer um monitoramento aqui dos nossos grávidos, mano. Porque... Eu acho que eu nunca tive tanta gente grávida assim comigo, mano. Ai, eu acho que eu coloquei pra convidar ele pro encontro, mano. Não, eu não quero... Eu quero chamar ele aqui, gente. Não encontro, não. Cadê Raj? Quero saber se Raj tá grávido. Se não tiver, a gente já resolve. Porque ele é o único ainda que não está com os dois filhos, velho. Mas não, é. Com certeza ele tá grávido, senhores. Com certeza tá grávido. E aí, mano? Tu não vai ter o filho, não? Pode ir embora. Eu só queria conferir isso mesmo, viu? Ele chegou pra estar usando o meu banho. Mas bom, eu queria ter uma fonte de renda extra, senhores, a mais, né? Por isso, uma fonte de renda extra. Pra gente conseguir chegar nesse 5 mil muito rápido. O lance da caixinha aqui é muito fácil, é muito ligeiro. Porém, é meio roubado. Aí eu não quero abusar muito, não, né? Mas você tá no jogo, é pra gente estar utilizando. Porém, então, todavia, a gente tem um nível de videogame muito alto. Porque toda vez que a gente tava meio que entediado, eu colocava o Valdo pra jogar videogame. Talvez, senhores, seja bem bacana a gente colocar o Valdo pra participar de competições jogando, mano. Deixa eu ver aqui, na verdade. Eu queria uma mesa com cara de mesa de escritório, né? Vamos pegar essa aqui de Stranger View, que ela não é das mais baratas, porém, né? É o que tá tendo. E vamos pegar aqui um PCzinho do mais baratinho também. Ó, dá pra pegar o computador portátil, habilidade de videogame. É, dá a mesma coisa, só que ele é mais bonitinho, né? Vamos gastar 200 a mais pela boniteza. Agora eu fali. Agora eu fui a falência aqui, quase, rapá. Mas, bom, vamos lá. Queria ver aqui, senhores, de colocar ele pra participar de campeonato, mano. Ó, entrar em campeonato para novatos. Campeonato amador de Blick Block. Blick Block é o que a gente mais joga. Vamos colocar ele pra participar desse campeonato? Vai que ele ganha uma grana. Vai que ele ganha uma grana. E aí vai tá facilitando aí um pouquinho pra gente a nossa vida também, né? Eu quero ver se a gente consegue tirar alguma coisa daí. E ter o lance de videogame como uma fonte de renda extra, né, senhores? Porque, convenhamos, a gente tá ganhando um salário legal, ó. Os outros competidores do campeonato acabaram sendo melhores que Valdo. Sem prêmio dessa vez. Pô, agora eu fiquei triste. Agora eu fiquei triste. Ele foi chorar na cama triste. Acho que o lance aqui de jogar e jogando talvez não seja muito ideal, não, senhores, né? Porque vai ser, eu acho que, definitivamente, um desafio, né? Mas, bom, a gente vai trabalhar em 13 horas e ele tava precisando se exercitar. E eu não comprei nada aqui na nossa casa nova de exercício, mano. Então, eu queria colocar ele pra ir correr, que ele não foi. Coloquei... Ô, meu filho, vai fazer uma caminhada aí, Valdo. Na moral, vai correr. Você precisa praticar exercício, isso. Bom, foi lá, senhores. Tá se exercitando. Preciso que ele fique como concluído pra gente ter certeza absoluta que essa promoção vai vir, mano. Que a gente tá precisando do dinheiro do extra. Boa, garoto! Conseguimos! Tá fedendo a meia-fedida? Tá fedendo a meia-fedida. Conseguimos aí. Daqui 9 horas a gente vai ganhar uma grana, senhores. A gente vai ganhar uma grana. O nosso último recompensa por ter sido promovido foi um valor legal, mano. Então, eu tô torcendo aí de verdade pra que seja algo que realmente ajude aí. Opa, quem me liga? Quem me liga? Ai, nasceu! Amém! Só queria contar que acaba de nascer Luiz, meu lindo menino. Boa, senhores! Lado direito da cidade. Lado esquerdo, na verdade, completamente engravidado e populado, mano. Podemos ir pro próximo lado da cidade, que agora nós tá calmo, filho. Daquele jeito. Vai, garoto! Vai que o mundo é teu, Valdo! Trabalha muito! Ganha dinheiro! Ô, senhores, é agora. É agora, é a hora da verdade. Por favor, me dê um bônus de salário alto, mano. Eu quero ganhar uma grana. Pelo menos uns 2.000,000,000 pra gente chegar no meio do caminho ali do lance do foguete, velho. Quero muito esse foguete, como nunca quis nada nessa vida aqui no The Sims antes, mano. Tá se sentindo tenso, que eu acho que é porque ele tá se sentindo preso por... Yes! 2.000... Ai, ele voltou vestido de ET! E conseguimos concluir também, senhores, o nosso marco de ano novo, né? A nossa resolução que a gente tinha pro... Ô, virei um astronauta, molecote! Astronauta! Fomos promovidos a cadete espacial. Vamos ganhar 8... Só 8, mais por hora? Chegando ao total de 104. Ganhamos aí 1.300 quase, né? Faltando 1.000,000,000 pra 1.300 de bônus. E ganhamos um controle da missão, mano. Nossa! Sabe uma coisa que eu percebi? Nessa venda do apartamento, a gente acabou vendendo também as nossas decorações concentradoras. Se bem que, né, a gente não tava usando muito ela, não. Então, logo ganhamos aí também um dinheiro, mano. Mas deixa eu ver aqui o que é isso aqui, ó. Esse show de luzes galáxia espacial, eu não vendi porque eu queria ver o que isso aqui fazia, mano. Que se for da hora, a gente deixa aqui no quarto. Agora a gente tem... Opa! Controle de missão? É decoração confiante, mano. Isso aqui é bonitinho, é bonitinho. O pônei de tanto da via. Acho que não dá pra fazer muita coisa com isso aqui, véi. Ah, a gente só ativa a aura emocional que ele tá confiante. Será que se a gente jogar um campeonato de videogame com a aura de confiante, a gente consegue ganhar alguma coisa? Vamos ver, vamos ver. Vamos aproveitar aí que a aura tá ativada. Ele está confiante. Vamos ver se a gente consegue ganhar alguma coisa aí, hein. Se não valer a pena, não é vende fora, né? Porque se você só ganhar 700 mil milhões só pra você ser desconfiante, pra mim não é muito jogo, não. Mais uma vez, a gente só tá trabalhando de segunda, quarta e sexta. E precisamos atingir o nível 4 de ginástica. E os outros competidores também foram melhor. Ah, então eu vou jogar isso aqui fora mesmo. Vou jogar... Ah, eu perdi 200 milhões, né? Ah, não acredito. Se eu tivesse vendido naquela hora, ia dar muito mais dinheiro, mano. A gente precisa comprar aqui, então, senhores, uma coisa que permita a gente ganhar a habilidade de se exercitar, né, mano? Deixa eu ver o que a gente consegue aqui que não seja muito caro. Habilidade de ginástica, habilidade de ginástica. Acho que o saco de pancada é o mais baratinho e a gente pode estar colocando ele aqui na garagem. Né, por que não colocar um saco de pancada na garagem, senhores? Padrão, mano. Bom, vou cuidar aqui do valdo. Deixa eu ver aqui. O que que é isso aqui? Ativar a hora emocional. Vamos ligar pra ver também como é que fica. O que que é que isso faz? Ah, é bonitinho. Lembra de casa. Ai, fofinho. Mas vou vender, porque só é isso aí e não quero. Eu prefiro dinheiro, gente. Eu tô meio mercenária aqui, mano. Boa, 3.000 milhões. Mais da metade do valor do foguete a gente já tem, senhores. Tô pensando aqui se eu faço aquela malandragem... Não vou fazer a malandragem não, mano. Não vou fazer a malandragem não. Eu tô muito feliz que a gente virou astronauta, mano. Tamo com roupinha de astronauta já, velho. Padrão. Mas, senhores, uma coisa que a gente precisa ficar atento é isso aqui, ó. A gente tem só mais 14 dias até envelhecer. E eu queria realmente fazer com que o valdo engravidasse todo mundo antes de ficar idoso. Porque eu não tenho certeza não se a gente consegue realmente engravidar pessoas quando tá idoso, né, senhores? Porque vemos que as coisas não vão funcionar muito mais, não. Os bagulhos acabam não funcionando muito direito ali, né? Temos que ser sinceros. Então, eu acho que talvez seria interessante a gente começar a pensar numa poção de rejuvenescimento, senhores. No dia que faltar pra ele ser idoso, a gente pensa em tá tomando essa poção, mano. Porque, véi, tem muita coisa que eu quero fazer com o valdo aqui ainda, mano. Eu não tô pronta pra perder valdinho, não, mano. Não deixa o valdo morrer, não deixa o valdo acabar. Mas, galera, lembrei o dia que ficava o negócio da árvore de analógica. Olha, aqui a gente consegue ver todos os nossos filhos de uma vez. Dois, quatro, seis, oito, dez, onze. Hum! Tem alguém aí que ainda não teve filho, que teoricamente era pra... Ah, não! Tá certo. É o número ímpar porque a nossa primeira senhoria, ela teve, senhoras, nada mais, nada menos do que três filhos. A primeira gravidez dela foi um só, a segunda vieram gêmeos. Então, tá certinho. Estamos em dia aqui, senhores, querendo ou não, com as nossas tarefas. Mas, Valdão, tá na hora de entrar em ação. Precisamos sair, conhecer gente nova, mas necessariamente conhecer uns vizinhos ali do lado direito do mapa. Deixa eu ver aqui. Aqui a gente tem só o Salim morando e aqui a gente tem aquela família inteira, mano. Pô, eu não sei se a gente consegue rejuvenescer eles. Vamos tentar? Vou chegar lá, mano. Eles têm um filho adolescente, que pode ser assim que o filho fique mais velho, a gente conseguir engravidar o filho. Mas, qualquer coisa, a gente entra no CAS, né, no Create a Sim, e tenta rejuvenescer. Deixa eu ver se eu consigo rejuvenescer aqui esse vovô, mano. Botãozinho direito, modificar, criar um sim. Vou aproveitar e deixar ali pra ele já conseguir ser engravidado. E vamos ver aqui, ó. Configuração, engravidar, padrão. Ó, dá pra rejuvenescer, gente. Vou rejuvenescer aqui, ó, a galera. Vou deixar ela aqui adulta. E eu... Essa aqui tava jovem adulta. Não, padrão, padrão. Vou rejuvenescer aqui eles, né, pra facilitar um pouquinho a minha vida também, hein, senhoras? Pô, porque o menino aqui ainda é adolescente, velho. Ah, não, é jovem adulta já. Ah, não, é uma menina. Então eu deixo ele idoso do jeito que ele tava. Vamos só colocar aqui pra ele poder engravidar, né, qualquer coisa. E essa moça já era adulta ainda também. Tá padrão. Dá pra engravidar a mãe e a filha. Pesado. Ok, senhoras, por meio das dúvidas, eu já coloquei ali pro vovô tá podendo engravidar. Mas deixa eu fazer aqui uma apresentação alegre. Acho que eu nunca estive aqui também nesse apartamento, mano. Coé, meu querido, tudo bom? Prazer. Tranquilão. Deixa eu bater na porta ali, que eu acho que ali é a porta deles, mano. Vamos já bater na porta. Vamos tentar conhecer aí todo mundo. Caramba. Que apartamento coloridão bonitão vocês têm, hein? Rapaz, mas aqui é a tua casa mesmo, moço? Cadê a sua mulher e a sua filha? Aqui, aqui não tem ninguém morando. Caramba, mano. Diz que eu nunca vi um apartamento tão colorido quanto esse. O vovô aqui, acho que eu vou tá... Vou tá conhecendo ele aqui. Só pra, né, a gente ganhar um tempinho, senhores. Como assim? Oi, é cativar. Vamos usar aqui o nosso traço de cativador, mano. Só pra gente conseguir o namoro que a gente precisava. Se a gente conseguir engravidar o véio, a gente engravida o véio. Oi, eu joguei um negócio ali. Uma flechinha que ele ficou como paqueirador. Então, vovô, bora lá, vovô. Eu tô cantando um idoso. Um idoso, senhores. O quão confuso é isso? Mas vamos lá, senhores. Vamos tentar aqui conseguir um primeiro beijo e pelo menos pedir ele em namoro pra gente platinar aqui a nossa aspiração, mano. Beijar as mãos. Vamos oferecer a rosa. Vocês sabem que a tática da rosa aqui, mano, nunca falha. Rapaz, o bagulho de cativante é sucesso, hein? Primeiro beijo no vovô. Primeiro beijo no vovô. É bom ficar de olho. Vai que a mulher dele chega aí, né, mano? Mas vamos lá. Primeiro beijo no vovô. Senhores, a gente não perdoa ninguém. Ninguém, molecote. Nada de ninguém. Mas vamos lá. Vou pedir o vovô em namoro. Pedi pra ser namorada aqui padrão. Olá. Conseguimos, conseguimos. Yes. Flatinamos aqui o romântico em séries, senhores. Ah, podemos até escolher uma outra aspiração. E Valdo encontrou o amor em todos os lugares e realizou o seu sonho de se tornar profundo conhecedor do romance. Vemos o traço de sedutor. E esse sim nunca mais... Esse sim nunca causa ciúmes. Ah, como assim? Ó, sedutores nunca deixam outros sims com ciúmes. Não importa o que façam. Opa, muito bom. A gente pode beijar um outro na frente. A gente pode sair pensando todo mundo na frente de todo mundo agora que já era? Que loucura. Bom, temos aqui 1.500 pontos de aspiração. E podemos estar escolhendo uma nova, né, senhores? Ah, uma gêmea. Hum, quer ter namorado ou namorada, encontro, tornar-se adulto, casar-se com a miséria... Não, a gente não quer casar, não. Não quer casar, não. Mas deixa eu pensar aqui no que a gente pode estar fazendo agora, mano. Talvez conhecimento? Hum, cérebro nerd, quer ler livros, quer saber coisa de informática. Eu acho que eu vou pegar essa aqui por enquanto, só pra gente ir farmando os pontos de aspiração que eu sei que a gente vai conseguir facinho. Ó, por exemplo, a gente tem que ler 3 livros. Dá pra gente fazer. Não temos nada ainda lá, né, mas dá pra gente fazer. E não dá pra engravidar o idoso, senhores. A gente só conseguiu... A gente só utilizou ele mesmo pra conseguir platinar aí a nossa aspiração e foi isso, mano. Mas, galera, é o seguinte. Se você curtiu o episódio aqui de hoje de The Sims 4, Invasão Alienígena, já deixa aquele gostei. E também se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos, véi. Tem vídeo todo dia, ao meio dia e 8 horas da noite pra vocês. Mas a gente vai ficando por aqui, meu povo. Muito obrigada por assistir. Um beijo da loira e eu fui! Um beijo da loira e eu fui!